Professor, nossa próxima pergunta é sobre internacionalização. O MEC lançou recentemente o programa Inglês Sem Fronteiras, como uma forma de complementar o programa Ciências Sem Fronteiras, com o intuito de melhorar o ensino de línguas nas universidades federais e facilitar a internacionalização. Na Unicamp e em outros estaduais aqui de São Paulo, já tem sido discutida essa questão do ensino de línguas já há algum tempo, mas nada ou pouco foi feito, de forma que nos últimos 10 anos o Centro de Ensino de Línguas da nossa universidade chegou até a perder docentes. Da parte dos alunos de pós-graduação, existe uma demanda muito grande por cursos de inglês e também pela reserva e ampliação de vagas no CEL. Só que atualmente esses alunos de pós-graduação têm baixa prioridade, dado que eles vão ficar abaixo dos alunos de graduação na lista de espera por uma vaga no Centro de Ensino de Línguas, de forma que raramente eles conseguem se matricular em cursos mais concorridos. Como o senhor pensa em aprimorar o ensino de línguas aqui na universidade, principalmente o inglês nesse caso? Que ações o senhor considera importantes para incentivar o intercâmbio estudantil, tanto na graduação quanto na pós na Unicamp? E também para melhorar a recepção dos alunos estrangeiros na universidade? Por fim, quais são as suas perspectivas para o envio de professores daqui da Unicamp para o exterior e de atrair professores de fora para a universidade? Bom, a questão da internacionalização é importante que seja vista de uma maneira abrangente e não pontual. O que eu estou querendo dizer com isso? A internacionalização é algo que faz parte da essência da universidade. Por quê? O papel da universidade é formar recursos humanos qualificados, preparados para o exercício profissional, mas também é produzir o conhecimento de maneira intensa e disseminar esse conhecimento. Para você produzir conhecimento e disseminar conhecimento, você precisa de interações. Interações com todos os públicos que estão envolvidos nessa questão. Então, faz parte da natureza da universidade ter que se relacionar e ter que conversar, debater, discutir para fazer o conhecimento avançar e disseminá-lo com outros países, com outros continentes. E essa prática precisa ser estimulada para que a universidade cumpra adequadamente esse papel. Uma universidade que tem o patamar de qualidade que a Unicamp atingiu, faz isso, tem que fazer isso de maneira quase que cotidiana. Portanto, falar em internacionalização é falar do próprio mecanismo de funcionamento da universidade no mundo de hoje. Então, é algo quase que natural do nosso processo aqui, do nosso dia a dia. E quanto mais nós conseguirmos provocar essa interação, provocar essas oportunidades de contato com outros países de outros continentes, certamente mais nós vamos estimular essa produção do conhecimento, vamos estar na ponta do conhecimento. E com a ponta do conhecimento, certamente, no nosso interior da universidade, nós vamos transmitir aos nossos estudantes os conhecimentos mais avançados, mais atuais e, portanto, o ensino vai se beneficiar muito dessa questão da internacionalização. Para isso, nós temos que pensar a internacionalização em todos os segmentos. É claro que é natural do papel do docente esse vínculo com outro país ou outros países, quer através de um pós-doutorado, através de um sabático, através de participação em congressos, em eventos internacionais, isso faz parte do mundo acadêmico hoje de maneira absolutamente natural e a universidade deve estimular cada vez mais a que isso aconteça. Também é importante que os nossos alunos tenham oportunidades ou de complemento de estudos ou de créditos realizados em outros países, em outras universidades e os mecanismos da universidade devem estar estruturados e montados para oferecerem essas oportunidades. E é isso que nós estamos propondo no nosso programa, que de uma maneira mais institucionalizada, a Unicamp consiga captar e oferecer essas oportunidades de colocação dos nossos estudantes, tanto de graduação quanto de pós, em outras universidades de outros países. Para isso, nós precisamos ter uma estrutura na universidade que nos permita a realização desse objetivo. É importante lembrar também que a internacionalização é uma via de mão dupla. Nós temos que receber aqui também estudantes de outros países e precisamos ter essa estrutura adequada para que esses estudantes possam estar aqui criando essa vivência, esse intercâmbio, essa interligação entre os países e essas ações todas acabarão certamente qualificando a formação de ambos os lados. Não podemos nos esquecer também que a internalização exige um posicionamento da universidade, não apenas como parâmetro para que nós verifiquemos onde nós queremos chegar, que evoluções nós queremos ter, mas também de exercer o papel de liderança que uma universidade como a Unicamp pode ter sobre universidades que nos olham e acham que um dia gostariam de ser como nós. Então, a Unicamp tem certamente uma posição de que muitas universidades de países da América Latina, da África, mesmo do leste da Europa, ou até mesmo alguns países da Ásia, enxergam na Unicamp uma universidade de qualidade que esses lugares, essas universidades poderiam tomar como modelo. Nós temos que exercer esse papel de liderança, de fazer com que a Unicamp crie também oportunidades para que essas universidades que nos olham como referência possam efetivamente nos ter na prática como referência. Isso certamente elevará muito o conceito da Unicamp para que a gente olhe também para aquelas universidades que estão acima de nós em termos de qualidade, que nós possamos buscar ali as oportunidades de crescimento qualitativo que nós precisamos ter. Então, é preciso que a internacionalização seja vista pela Unicamp como uma questão abrangente, não apenas como uma chance de subir no ranking das universidades, seja ele qual for, porque existem rankings de toda a natureza, para todos os gostos. De novo, olhar as questões sobre o ponto de vista do planejamento e do caminho que nos leve à qualificação. não como uma visão imediatista de estar entre as 100 mais do ranking ou as 50 a mais ou o que quer que seja, mas sim como um caminho para sermos no futuro melhor do que somos hoje.